Bom dia para a blogueira que começa o vlog toda despenteada. Como é que vocês estão por aí? Hoje é segunda-feira e eu estou começando um vlog de rotina para vocês, levar vocês para passar um ou dois dias aqui junto comigo, depende do quanto de conteúdo. Este vlog vai render. Agora são 10h20 da manhã, eu acordei, era por volta de 9h20, aí eu botei uma roupinha, fui lá no retiro, fiz 3,5km caminhando e agora eu voltei para casa, vou tomar um banho para começar o dia. Então eu espero que vocês gostem de passar esse dia junto comigo, um ou dois, ainda não me decidi. Mas já chega aí clicando no joinha, se inscreve no canal para não perder nada do que eu posto por aqui e bora lá. Bom, o calor está com tudo, então escondido. Vou adquirir um lookinho fresquinho, uma calça bem levinha e uma blusinha que eu acho linda. E vou agora fazer o famoso famigerado skincare, que é composto apenas por uma hidratação de pele neste momento, daqui a pouco eu vou fazer a make. E vou tirar a lente porque eu botei para ir para o retiro, né, para ir andar. E aí agora eu vou tirar, botar óculos e passar um hidratantezinho, porque eu estou solar de sempre no rosto. E aí 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 Belíssima, banho tomado, já fiz meu skincare, daqui a pouco eu faço uma make pro dia. Mas antes, vou fazer um coffee, meninas, e vou ler um pouquinho aqui no sofá, até, ó, agora é 10h42, até umas 11h20 mais ou menos, daí eu vou e faço a make e aí vou pro escritório, resolvi meus B.O.s. M.O.S. Bom, li mais 40 pagininhas de Pele de Cordeiro, é um thriller nacional, tô curiosa aqui, como é que vai ser? É o primeiro livro da autora, então, assim, a parte de escrita dela ainda não tá muito madura, sabe, tem muita repetição e tal, mas tá me deixando curiosa a história e o enredo, então vou seguir, depois eu conto pra vocês como foi o final do livro. Não, como foi, né, não vou dar spoiler, mas o que eu achei pro final do livro. Vou maquiar, vou maquiar lá no escritório, então vou separar aqui na gaveta. Vou separar aqui na gaveta o que eu vou usar, apesar de que já tem aqui, porque eu fiz a maquiagem pra fazer a live de sábado no Instagram, e aí eu fiz lá na sala, mas eu vou pegar aqui um, acho que eu vou usar o espelhinho do marrom hoje. Pegar só meu... Deixa eu ver o que que eu vou botar na boca. Acho que meu lápis, meu lápis. Isso, perfeito. Show, então pego aqui, aí depois quando eu termino de me maquiar, eu junto tudo e coloco aqui de novo. Então vou pegar o espelho, pegar aqui a bolsinha e... Tcharam! Olha, gente, meu escritório está super arrumadinho, bem bonito, meninas. Então, deixa eu fazer essa make. Eu adoro assistir vídeo do YouTube enquanto faço a maquiagem, então... Comecei ontem a assistir o vlog do aniversário da Nina Secrets. Vou continuar enquanto faço a make. Seve horas desde a última textura. And não importa, eu não me com você ainda. Grabi meu celular, mas é a reflex. Eu não sei, eu não sei, você está em mim. How'd we get in this space? É tão tense. E se eu fosse honest. Me lhe quente. Oh, what did I see between you and me? You made me a promise And I don't even want it It's already Sunday You say that you're busy but it's okay Do you really think you're pushing me away? Boy, you don't affect me with the things you say Things you say One day, maybe take the exit out the one way How are we together but we're both lonely? Maybe love is never what it seems to be Seems to be One day, one day Maybe one day One day, one day Oh, maybe one day I thought you were trying to do you Now you mad I didn't need you back All of a sudden trying to come through But we don't know how to act like that And I try to miss you Bom, fiz aqui minha makezinha rotineira, gente Que é só pra não ficar com aquela cara De morta, destruída, acabada, cansada Ou com sono O que é mais comum Porque eu sou uma pessoa Que está em constante estado de sono E faltam 15 minutos pra live, então Super de boas Vou fazer um café, dessa vez um descafeinado Vou fazer um café ainda e mais tarde um descafeinado Refletirei a cerca disso Nossa, termina a live Olha o que tem aqui me esperando A louça pra lavar E a louça pra guardar Legal, né? Bem cool Mas vou encher minha garrafa de água Que vocês sempre veem na live Eu lavei, né, gente? Que é sempre importante Que é uma taça de vinho Então vou encher minha garrafa de água É isso Ah, vou levar o computador Para o outro computador Porque eu vou escrever nesses sprints Hoje tá nos planos Levar o Kindle Ai, é assim a vida Vai e vem Gente, a gente... Eu tô com tudo fechado em casa ainda Eu acho que você falou que vai ser enorme Mas vocês gostam, né? Então deixa o like aí Eu tô com tudo fechado em casa ainda Porque é... Ai, gente, essa sou eu, sabe? Eu sou muito bela suando Todo dia um machucado novo Um roxo novo Uma porrada Aí meu marido encosta e fala O que foi isso? Eu falo, não sei Não sei Não sei Aconteceu, entendeu? Aí eu fui andar no retiro com ele sábado Voltei pra casa Quando acordei ontem de manhã, domingo Mano, meus cotovelos estavam imensos Porque eu fui mordida por um peixu E eu não faço ideia do que aconteceu Então eu passei o domingo inteiro Com os cotovelos lixados Sobre isso Mas acordei hoje e estou ótima Tô falando já demais Bora lá Gente, a água de Madri É uma das águas mais limpas do mundo Então aqui nem precisa filtrar A gente toma na torneira mesmo E aí a torneira daqui de casa Ela serve muito Porque ela serve água quente Quente, 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 quente Pelando, queima tua mão E ela serve água gelada Ou seja, tudo de bom Sabe? Só é você botar gelada ou quente Como é que você quer sua água? É uma maravilha Prontinho Já estou aqui com tudo Nos conformes Para começar a live Então agora são duas horinhas de foco E depois a gente continua Esse vlog Bom dia Segundou Gente, o sol já nasceu lá Na fazendinha Como é que vocês estão Nessa segunda? Oiê Terminamos então Primeiro sprint Tô morrendo de fome E eu sou esse tipo de pessoa Nossa, mas eu tô com muita fome, cara E aí Eu vou almoçar Meu marido não vem hoje Então Mano, cadê que tá aqui? Hoje eu vou almoçar Uma coisa que é tipo Faço o que eu digo Não faço o que eu faço É uma lasanha Mas não é congelada É fresca Só que isso não faz com que ela seja mais saudável Sabe? Mas Eu finjo Que não O fato de que ela não é congelada É fresca Faz com que ela seja mais saudável Então vou almoçar Essa lasanha Irmão Isso de um extrato Que eu não consigo tirar No negócio do banco Gente, porque banco Restringe tanto os extratos Cara É a minha movimentação bancária Que eu quero saber Sabe? Não é de outra pessoa Deixa eu ver O que eu quiser Na hora que eu quiser A infernação Bom, aqui entre nós Está a lasanha Aí eu vou botar Num prato Irmãos E vou fingir Que ela não é pronta Entendeu? Eu comprei ela sim Vou botar um ketchup Que meu marido Fica pra morrer Porque ele fala Que é um sacrilégio E eu falo Pois é Não é mesmo? Gente Eu fico Imprestável Depois do almoço Assim Eu não sirvo pra nada Depois do almoço Eu não tenho sono Não quero dormir a sexta Mas Eu não sou mais eu Sabe? Antes do almoço Eu sou tipo Uma pessoa empolgada Uma pessoa feliz Depois do almoço Eu sou uma tragédia É isto Está quase na hora Da live Da segunda Então eu vou retocar Aqui a maquilagem Deixa eu levantar vocês aqui Aqui vocês aprendem Nove anos de profissão Pra botar vocês Num ângulo desses Lutem Lidem com isso Brothers Então vou Passar um pó Nessa cara Porque é o suco Da aldosidade Tirar o excesso Você também é uma pessoa Que gasta o batom Pra logo em seguida Tirar o excesso Porque eu sou Bom Vou o que agora? O que? Se você comentar E acertar O que eu vou fazer agora Você não vai ganhar nada Além de A comprovação De que você me conhece Muito bem A comprovação De que você me conhece Eu não Me acusinha ainda Vai ser depois do salário A confirmação De que você me conhece Extraordinariamente bem De que você está aqui Nesse canal Há tanto tempo Que já sabe Que eu vou fazer café Então Vou fazer aqui Um pó Femininas Enquanto faz o café Eu fico daqui Observando a cama Que eu ainda não tive tempo De arrumar Ou melhor Preguiça né Porque Não Eu fiz coisas Mas assim Não eram as coisas Que eu queria fazer Não é sobre isso Fazer coisas Não importa o que sejam Pronto Chegamos ao fim Com a segunda live do dia E eu estou morta Pedida livre De sorvete Gente Então aqui tem sorvete De limão E aqui tem sorvete De frutos roxos E Eu vou agora Tomar um sorvetinho Tomar um sorvetinho Básico Enquanto joga um pouquinho De videogame Com o eu Ai A bola de sorvete Está diferente Os dois são sem açúcar E são veganos Hi Lorena E vamos de mais VR Hoje Que eu estou aqui para isso Bom dia Estamos aqui no segundo dia de vlog Já Já estou pronta A live vai começar em 10 minutinhos E gente Vamos conversar Enquanto isso Deixa eu botar vocês aqui Deixa eu levantar para vocês Me verem Fica uma glúte Muito cocô Mas né Olha Fala assim Não parece uma doutora No consultório Que vai fazer os stories Para o perfil profissional dela Já fiz meu coffee Mas gente Eu não sei vocês Mas assim Todo começo de semana Segunda-feira Eu sinto que eu quero agarrar o mundo Com as mãos Sabe Eu sinto que eu quero fazer tudo O que Eu puder fazer E mais um pouco Que eu não poderia fazer Mas eu quero E aí Minha lista de tarefas de ontem Foi gigante Gigante E eu estou morta Capada destruída Cansada Mas ainda nem arrumei Minha lista de tarefas de hoje Ainda nem vi O que eu vou fazer hoje Assim Fiquei na cama Mais do que deveria Eu já começo Mangando a semana Na terça-feira Mas vamos torcer Para dar tudo certo Quero ver se eu gravo Uns vídeos hoje Então Uma das únicas coisas Que eu não A única coisa na verdade Que eu não risquei Do planner ontem Porque eu incluí outras coisas Foi isso de organizar Os vídeos que eu vou gravar hoje Então Vou jogar isso para hoje Vou fazer agora Nas sprints E É isso Espero que eu estou certo Começo de mês Primeiro dia de um mês novo Gente Desesperada O que eu vou fazer hoje O que eu vou fazer hoje Ô meu povo, olha como estou, olha como estou Já terminamos a primeira live de sprints hoje Ontem foi um dia esquisito Eu tava falando pra vocês, né, que a segunda-feira pra mim é muito mal fomentada A terça eu tô muito esgotada Aí na quarta eu volto, uh, empolgadona Fiz a primeira live de sprints de hoje Agora, eu gostei do meu look Deixa eu mostrar pra vocês o meu look Gente, meu banheiro tá podre de sujo Tá uma bagunça cheia de cabelo Mas, ó, ó meu look de hoje Tá bem princesinha romântica E aí, eu vou aproveitar porque eu gostei do resultado final do meu look E vou fazer umas fotos pro Insta, lá na sala Então, ah, eu vou fazer umas aqui na estante também Vou aproveitar isso, vou pegar aqui minha câmera Vou fazer umas fotinhas pro Instagram, que é sempre importante, né Então, bora lá Eu gosto de fazer umas fotos com ela assim de lado Porque daí eu faço 4x5 de comprido no feed, eu acho mais bonito E aí tem um app aqui da Sony Que você controla a câmera direto pelo celular E eu adoro porque eu já faço as fotos aqui pelo celular mesmo, sabe? E ela também já salva as fotos aí no meu celular Então eu já tenho, tipo, todas elas aqui porque eu edito as fotos pelo celular Pra mim é muito mais fácil Daí eu já tô abrindo aqui o app, ó E aí vocês vão ver, vai ficar a imagem que tá lá Aqui, tá vendo? Essa sou eu ali, ó Na câmera E aqui Então, é muito show pra fazer as fotos E aí eu vou trabalhar agora, fazer umas fotinhas Bom, fiz aqui umas fotinhas Mas com uma péssima vlogger que sou, esqueci de filmar Mas, aí pedi a comida agora Nossa, gente, tô com muita fome É, meu marido sai da reunião Não vai dar pra vir almoçar em casa E eu pedi o McDonald's Que era a coisa mais rápida Mentira, não pedi ainda, caceta E eu tô morrendo fome Uber Eats Em nome de Jesus, Uber Eats Eu tô com fome Show Pronto Ah, porque tá mais caro Ó, que desgraceira Enfim Fiz um videozinho E aí eu vou editar aqui no Final Cut Vai ficar bonitinho Vai ficar um pitel Bom, chegou a comida Uh Pedi um mac Com batatas Muito importante, ó Muito bom E vou comer Assistindo algum vídeo dos canais que eu assisto no YouTube Adoro fazer isso Então, bora lá Gente, vou colocar a máquina de lavar louça Porque no Brasil a gente tem os meses de bandeira vermelha Bandeira amarela Aqui a gente tem durante todo o período do verão Horários de bandeira Então, até às seis a bandeira é amarela Bandeira verde só tem de madrugada e no fim de semana Aí eu vou botar a máquina pra lavar Porque é uma hora e meia até seis Dá tempo dela lavar E estar na bandeira amarela Então Vou lá Enchê-la Eu acho Que Opa Ai Eu acho que meu marido botou ontem de noite a máquina Pra eu voltar da madruga Porque tá lavadas as bolsas Então Eu vou deixar para tirar Depois Eu vou aproveitar aí 20 minutinhos Pra ver se eu dou uma olhadinha aqui no que tô escrevendo E mexo um pouquinho Na minha história antes do split Música Fim do sprint, hoje eu fiz até sprint extra, porque eu tava escrevendo, depois eu tinha que ler um pouquinho, mas nem li muito, gente, enrolei mais que tudo, especialmente no sprint extra, que era pra tá focado, eu não foquei, e agora já são, ó, deixa eu ver, 5, 5, 7 e 40 da noite, 7 e 40 da noite. O que eu vou fazer é pegar o computador e eu vou pro sofá da sala, porque assim, eu tô de saco cheio deste escritório, então eu vou e vou começar a editar esse vlog aqui no computador lá no sofá da sala, bem tranquilinha, e é isso, sobre isso, então.